Para o meu padrão de show, eu tenho 1,65m, ele só contratava mulher de 1,70m, né? Pra cima. Ele falou, mas você tem o palmo de rosto mais bonito que eu já vi, então você tá contratada. Ele falou, você vai estrelar logo o primeiro show que vai se chamar Rio de 400 de Janeiro, que foi quando o Rio de Janeiro fez 400 anos. E eu fazia uma turista que vinha para o Rio de Janeiro. E o Fernando Lebes é que me mostrava todo o Rio de Janeiro, todo o folclore brasileiro, desde Debrea até o samba, tudo. Eu vinha com uma mini saia bem justinha, um blazer, todo xadrezinho, botinha preta, chapeuzinho preto e vinha cantando igual a Rita Pavone. Porque, porque, a la domenica me lasci sempre sola, per andare a vedere la partita. Porque, 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 alcuna volta não te porte pura, me quisa, quisa. Eu precisava encontrar uma atriz que tivesse o perfil do personagem escrito pelo Inácio. É, fiz uma pesquisa de elenco em São Paulo e terminei vindo para o Rio de Janeiro em busca de uma atriz aqui do Rio. Tá de gozação, é? É, com sorte, eu tinha uma amizade na época com o grande Otelo. E o Otelo foi que me indicou a Rosana. Mas esse era um papel de protagonista, era um papel principal do filme. E eu escolhi a Rosana porque ela, ela se encaixava perfeitamente dentro do perfil desse personagem, que é um personagem ingênuo, que nasce numa, num bairro periférico de São Paulo e, aos poucos, penetra, assim, pela vida do Chalbiz e, e chega a desenvolver uma carreira dentro do filme. Ela, 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 ela provoca, ela é uma atração, ela atrai os homens e, ao mesmo tempo, é utilizada. Esse é o processo que, que acontece dentro do filme. E o filme tem um ponto de vista crítico em relação a esse, a esse mundo, né, que, que utiliza as pessoas, né? Bebel é uma garota propaganda que, na verdade, o, o nome original é Bebel que a cidade comeu, do Luiz Inácio Loyola, e ela é uma garota propaganda que ela é usada pela mídia. É tipo, é, a modelo que é usada pela mídia e depois jogada fora, como mais ou menos acontece sempre, né? No filme Bebel, o garota propaganda, de 1968, é, eu fazia o publicitário, O cara que bola a campanha para o lançamento do sabonete Love. E eu cantava uma música que é assim, que era até a composição do Carlos Imperial, que era Love, 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 Sabonete, 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 Love é genial. Então, tinha que aparecer minhas costas todas nuas, então o Capovilla não queria que eu tivesse com sutiã nem nada. Eu não topei de jeito nenhum, então tiveram que colar um sutiã com aquela, com a fita adesiva, né, que é pau para toda obra no cinema, né? O Geraldo Del Rey, que era o partner, né, ele depois da cena, ele me chamou de um lado e ele falou assim, o senhor Rossana, nunca esqueci essas palavras do Geraldo, se você pretende fazer carreira e você tem talento, ele falou, esquece esse negócio, quando você pega um personagem, você tem que se entregar a esse personagem, você tem que emprestar o teu corpo a esse personagem, e se a personagem está nua, você tem que estar nua, porque não é a Rossana, é a personagem. E foi um toque muito inteligente do Geraldo. Tem Paulo José, com Geraldo Del Rey, tem a Joana Fon, olha, tinha uma equipe da pesada, trabalhando com ela, e ela, novata na brincadeira, se saiu muito bem. Aliás, ela sempre teve muita boa vontade, muita vontade de vencer, ela gosta de cinema, tanto que ela se tornou realmente uma grande produtora de cinema, fez vários filmes como produtora, além de fazer muitos papéis no cinema. Acho que o filme, ele deu a Rossana uma, vamos dizer assim, uma notoriedade, ela entrou realmente no caminho, né, da produção cinematográfica, se tornou uma produtora, e que está no mercado como uma produtora, como uma empresária interessante. Inclusive, ela incentiva o festival de Natal, o festival de cinema, e ela sempre rindo e sempre com muita alegria e fazendo as coisas acontecerem. O trabalho com a Rossana foi muito tranquilo, ela é uma pessoa muito gentil, muito obediente em relação ao trabalho, não deu o mínimo trabalho para mim, quer dizer, ao contrário, eu passava as ideias, e ela foi perfeita dentro do processo de trabalho. Aquela é do Pajeú, o Anselmo fez teste lá na casa do doutor Roberto Marinho, e ele contava depois para mim que quando ele me viu entrar, ele falou assim, é essa, não tem outra. Aquela é o único filme brasileiro em 70 milímetros, e o Brasil não tem nem cópia desse filme. Não dá para entender, né? Um país tão sem memória, né? A história do filme é o Tarcísio, é o Pelé do Pajeú, e o Jesse faz o bandido, a Elisângela faz a garota, e o que acontece é que o bandido curra a Elisângela, né? Então o Pelé sai atrás do bandido para, sei lá, para matar a vingança, e a do Carmo vai atrás dele. Porque ela, quando vê, ela diz assim, é esse o homem que eu quero, não é outro. Porque ele passa pela fazenda que ela mora, né? E ela vai atrás dele. E ele não quer tocar na do Carmo, porque ele diz, ele achava que estaria fazendo a mesma coisa que o bandido fez com a irmã dele. Só que a do Carmo é outra cabeça. Ela é que seduz o Pelé. Olha, o Walter era uma pessoa super, hiper inteligente, um cineasta que entendia desde a luz até o decor. E eu aprendi mais coisas com o Walter. Tinha uma cena que eu tinha que chorar, mas era um choro que vinha daqui de dentro. Não era um choro de escândalo, de descabelar. Era um choro da alma, do íntimo da pessoa. Então ele diz assim, Rossana, começa devagarinho, como se você estivesse gelando. Deixa que o sofrimento venha de dentro de você. E como nessa época os filmes eram dublados, ele, fora de cena, começou a falar coisas da minha família, começou a apelar, dizer que vai que teu pai agora vê outro filme teu, não quer te receber nunca mais. Porque ele sabia que a família era muito importante pra mim. Então ele apelava pra aquilo que me dava mais sofrimento, pra conseguir o resultado que ele queria em cena. Mas ficava belíssimo. Então a Rossana, a gente pode se vangloriar e dizer que ela é uma das grandes representantes das artes cinematográficas, o celulóide brasileiro. Mais do que o símbolo sexual, a sua capacidade, a sua volúpia com o cinema, ela representou durante anos o símbolo sexual do brasileiro. Eu acho que o que deu início a essa fase mais erótica foi o Memórias do Gigolo, do Roberto de Peraliza e dirigiu. Aquele cachorro deixou de propósito a porta aberta pra que eu visse que ele é de espirlo. Cão, mil vezes cão. O garoto, você já viu demais. Fecha a porta. Depois veio o marido ceia como uma jardim sem flores, quando as mulheres querem provas. Até Lúciula, de José de Alencar, que é maravilhoso o filme, mas tem a parte erótica. Porque na época, se você não colocasse a mulher que todo mundo cubistava nua na tela, você não fazia público. Essa que é a verdade. Então, o apelo pra que todo mundo fosse ao cinema não era a minha interpretação maravilhosa, não era o meu talento de atriz, e sim a minha beleza física. Eu tenho consciência disso hoje. Na época, não. Porque foram tantos que tinham cenas que eu até me recusava, primeiro brigava pra fazer, depois acabava fazendo, porque o diretor dizia não, mas isso não vai aparecer, vai aparecer assim, vai aparecer assado. E eu acabava fazendo pra não prejudicar a produção. E alguns até me violentaram. As cenas foram muito ruins. Eu não gostei de fazer. Não, não me arrependo de nada do que fiz. Nada. Eu acho que na vida tudo é uma experiência. Eu acho que aproveitei bem as minhas experiências. Eu acho que isso acabou me tornando uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais atenta, mais carinhosa. Agora, eu passei a encarar como se fossem duas personagens. Uma, Roçana Estrela, outra, Roçana Normal, apaixonada, mãe de Rômulo, que tem uma casa, que tem pais. O único filme que meus pais viram foi Memórias do Gigolô. O meu pai, que fez aquele escândalo no início pra aceitar a minha carreira, adorou o filme. Mesmo me vendo lá pelada, etc., ele entendeu que aquilo era um trabalho. A minha mãe detestou, odiou o filme. Ela virou a cara o tempo inteiro. Não viu o filme direito. E nunca mais aceitou ver nenhum filme meu. Ela morreu sem ver nenhum outro trabalho meu. Eu me lembro que em Anaterra, quando eu tive que fazer a cena da sanga, que estava fazendo oito graus no sol, e a sanga fica na sombra, a sanga, pra quem não sabe, é um riozinho cercado de árvores. Então a água fica sempre na sombra. E eu com a roupa toda rasgada, quando o Durval gritou cena e eu entrei na água, o gelo foi subindo pelas minhas pernas. Eu tinha que andar no rio até a cachoeira. Quando eu cheguei debaixo da cachoeira, que eu rasgo, acabo de rasgar a roupa, e começo a me lavar, e começo a chorar, e a água começa a cair em cima de mim, eu não estou sentindo mais nada, a não ser o sofrimento da Ana, que aguentou uma curra de 20 homens pra proteger o filho que estava escondido no meio do mato. Então ela não podia nem sequer gritar, pra não chamar a atenção do menino, que senão seria morto. Aí quando o Durval gritou, corta, que eu saí da água, eu estava toda roxa, de frio. Aí o Durval me mandou me dar um conhaque, me cobriram com um monte de cobertor pra passar o álcool, friccionaram, pra voltar a circulação, né? Porque eu estava congelada. Mas eu queria repetir a cena, e o Durval disse, de jeito nenhum, a cena está inretocável, não tenho o que repetir. Olha, Ana Terra, na verdade, ela é um pouco parecida comigo, ela é uma mulher forte, em caráter, ela se parece muito comigo, um caráter reto, um caráter verdadeiro, sincera, autêntica. E nisso, eu adorei interpretar a Ana Terra. Na verdade, acho que a Ana Terra foi um dos papéis que eu mais gostei de interpretar. E teve todo o clima de romance, porque eu estava meio que começando o namoro com o diretor. O Érico Veríssimo me mandou uma carta belíssima, elogiando o meu trabalho. Então, sabe quando tudo, todas as conjunções cooperam para que as coisas se realizem da melhor forma possível? Assim foi a Ana Terra. Porque a Ana, ela era muito sofrida. E ela sofre muito com a morte do Pedro, com a gravidez que o pai não aceita. E durante a Ana Terra, o meu pai faleceu. Então, eu recebi a notícia 20 dias depois da morte dele. Eu meio que vi o meu pai na hora que ele faleceu, porque foi 6 horas da manhã, ele meio que me visitou no meu quarto. Então, eu passei o dia inteiro muito para baixo. E essas coisas todas foram me abatendo. Por isso que eu emagreci, sofri para caramba. Enfim, mas foi tudo.